E aí Passou um fua esquerda Eu vou de frente, tem um na base Dois na minha frente e na minha base Não tô vendo o fua esquerda aqui Eu paro de eleição aqui Marquei dois aqui na minha frente Tem um marcado Termina a esquerda Tem dois aqui, dois aqui e o outro chegando Não, esqueci o BK mesmo God, que desgraçado Ele avançou ainda e foi Passando agora Marquei Tem uma biblioteca comigo Pode ter skipinho do BK Tava chegando aqui em mim já BK aí, colocou o gelo pra mim Tô ligado, tô vendo Passou aí um BK aqui do BK Tira comigo Tira comigo Tira comigo Tira comigo Tira comigo Tira comigo Tira aqui com 1 Tira aqui com 2 eu tô se tem embaixo de tira double kill vai que aí God a mano agora subiu aí ó ele dei olas né só mais tu gostou corre lá no meu pai mesmo dá para ir da pena só corre tu vai e vai tomar a costa mas eu vou muito e nem mais que o cabrão que lá aqui comigo encostado encostado aí tá na caixa muito peito a cama dela não fui esquerda só que ele já juntou já eu acho segura o freio e viu ciência tem dois aí na frente aí três três pode dois cap a gente não meu pé a dela botou na minha cara agora tá a que ódio só tomei ainda subiu os quatro eu acho eu quero um chave que eu tô aqui em cima o que eu tô comendo fora no gelo aqui tava nesse God e tem dois aí eu tô marcando costa tem outro olha a costa também costa o gelo não sai mano, tá roxando tá roxando, tá roxando por dentro tem mais um, tem mais um aqui tem mais um, tem mais um aqui tem mais um aqui, tem mais um aqui tem mais um aqui ousadinho já tá aqui na minha frente encostado, pá não morro não tem três cheias de nove tem aquela recuada tem ter ousado um tiro, tá um tiro, tá um tiro pega ele pega ele, cias tô indo mais um, cias dois entrou com o nobro dois entrou com o nobro ah, viado me deu uma babosa de um aí, cias o marcado correu pra tu direitos puxou a esquerda sua costa cara um tiro e aí mano, ninguém vai dar a curve nada não cara, a costa no meio de você é o chaco também, ó o cara entrou no meio de vocês dois aí mentira, como é que ele não morreu, cias tem um esquerdo comigo posta a sua, cias a primeira puxou no lado de trás vai dar um tiro faz o gelo, cias mapa no lado de cima pousado aqui no gelo X1 e 8u aqui, mano X1 e 8u aqui X1 e 8u aqui, mano X1 e 8u aqui, mano X1 e 8u, meu mano tem um lá atrás tem um lá na pilacha de trás tem esse aí marquei outro vou, rapaz pra passar um esquerdo eu vou trocar tem um na direitona esquerda já tem, esquerda já tem o BK o cara fala dele não tem que engolir aqui dentro BK tem um zaki de cima de mim, véi vai querer pular aqui tem dois comigo, dois comigo dois comigo, dois comigo dois comigo aqui, ó pulou, tá no meu pé marquei ousado aí dois no meu pé, dois no meu pé engole em cima, engole em cima tem a direita minha, lascou esquerda do Nobro aqui, ó estão grudados comigo aqui foi lá pra esquerda aqui não tá pulado estamos debaixo é encostado com o Nobro aqui gelo vermelho um tiro comigo ah, viado olha, se eu mato isso aqui ô, zato, tá no meu pé, BK pulou suas costas pulou suas costas, BK taca o BK, ó, Cias ó, se não atira, mano dois x2, dois x2 um tiro, um tiro comigo saiu, saiu, saiu um tiro comigo, um tiro comigo também tá pulando, mano tá pulando, um tiro comigo, um tiro comigo também tá pulando, mano não, eu também não consegui pular, não tá, os dois um tiro um gênero comigo, ó tá aí, tá aí, tá aí eu queria pular o botão aí já já viu que abriu um direito aí, né, mano Cias, eu tô na caixa eu tô na caixa cias, dois aí, três aí, Cias vou disputar comigo aqui comigo, God? eu ri lá no um três x2, relax tem dois aqui no meu pé, God e o solo com o BK BKD, então esse aí ganhou o jogo eu tô no mais um aí dois BK e um aqui, God eu tenho aqui boa, God tá com o BK aí tô rilando, tô rilando vai pular, vai pular não vai, vai vim, eu tô com ti um tiro, God pô, onde tem teu capa aqui, colado, mano? eu vou escapar aqui em mim, cara eles vão dar um passo pra frente e voltar, tá ligado? tem encostado comigo cadê o roxa? cara que do outro pescoço, tá miséria tem alguém cerca? tem um direito eu f... hum, eu nem tinha visto, Beto passando aqui tá rochando aqui tá rochando aqui, God tá rochando aqui, BK tá rochando aqui, BK tem um comigo? de capa ah, não, 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 não olha isso, biado 10, 10 foi mal não, Bruno vacilei, viado três aqui, viu? tá atraso aí, BK pro clima boa first blood avançou em mim tem dois boa Deita aí um, dei capo no outro Boa Boa, C-C Boa, C-C Passar ou não, passar ou não Tem dois gelos e um garagem Tem dois aqui, ó Nesse gelo vermelho, já voltou Tem um garagem ainda que vai passar, ó, bode Vai querer pular ele aqui, ó Tem dois aqui, ó, dois comigo Puxando aqui Ah, viado, coloquei gila, hein Boa, God, meu pé tem um, meu pé tem um Os dois, meu pé Boa, agora meu pé, God Boa Bora engançar o meu, mano Tem um aqui Um tiro, hein Um tiro, gente que não vai Ele é ele Volta na costa Deita Dois de esquerda Dois aqui comigo, três comigo e vai não avançar Osada aí, Cias Um tiro pesado, caiu Dei capa em outro aqui Também capa, tá um tiro também Um tiro aqui, ó Tomou um no peito, BK Oxi Ninguém sai ele, ninguém sai ele, BK Não, não, aqui o meu Vai mesmo Engolindo, Cias Olha o esquerdo aí, não Põe em Cias Tá vendo Vai correr pros moleque Bala dentro da esquerda, não Curado aí, ô, BK Esse cara vai voltar e vai querer engolir nós, BK Isso aí é quase certo É com você Tá aí já, eles acham que é esperto Recorre, deixa esse doutor aí Tá rushando aqui, BK Jamais vou te abandonar Eles são esperto aí, na minha sozinha, bó Cias, bora pular botando esses aqui Tô esperto em eles, ó Cias Tem um guard, meio da direita Tô finalizando Tomei da esquerda, ô, BK Segura Um capo nesse aí, BK Um capo nesse aí, God Capo no outro Capo no outro, God Boa Ah, tem um aqui comigo É, embaixo da escada Mentira, mano Morre nunca, meu filho Mano, tá meu pé, meu pé, meu pé, meu pé, trapa Minha mira tava na cara dele Tem um no meu pé e um no gelo vermelho Um no meu pé e um no gelo vermelho Já aventou aqui, BK BK Tá dentro da casa aqui, meu pé Vou deixar no BK aqui Tem dois com o BK Vou matar um, BK Então, de quase pra tu aí, Cias Ah, ele me viu Na pilastra Me viu aqui Acabou meu gelo Movimentação, backtrack, vai 3k Entrou, BK Entrou, BK Entrou, BK Não escutei não Ah, não Tu só não matou porque tu recarregou a MP, você Bacada ali Vem comigo aqui, pô Juntando com você aí, BK Quantos aqui, BK? É dois, é dois, é dois, é dois, é dois aqui, BK Três Já tá vindo engolir Boa, boa, boa Tá vindo de boca um dos caras Ah, não, não Tá me adosado aqui Ah, tomei, tomei daí de trás, BK BK O DARD a gente não tomou dois danos Não, não Deitei ele, BK Boa Tô com vocês aqui Tô com vocês aqui Relaxa, 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 BK Relaxa A gente vai lá no kit Tá só, bloco Foi eu já Vamos ver daqui Agora agora não desceu o bagulho é nós engolir aqui em sias o marcado de ter hora de ter osada o que desceu agora e segurou meu Deus do muro vai 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 tá aqui no meu pé vem 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 o cara vou segurar o teu ousado em costa eu vou usar a biblioteca ainda de ter usado a tomei de costa de ter usado de ter usado a Deus satisfatório nele ainda viado é 2 é 2 é 2 é 2 pô de deitão aí alguém passa a esquerda e direita tem 2 colados na casa aí então o ousado tá comigo voltou para casa de trás o outro ex tropa o ousado tá colado garagem aqui tropa tá no gelo ver vermelho tô no banheiro tem copa de 12 nele aqui mano que desgraça botou 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 já voltando ele tá no gelo se ele passar talvez eu deixei ele é tá mergulhando aqui ó tá no fundo da casa da esquerda o ousado tem comigo aqui pk é aqui o ousado 2 com meio tô no meu pé quer ruxar em mim eu tô ousado toda hora não tem um comigo a direita direito 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 aí 22 se usar tá no pé é tá de clama né ele tá ele tá indo no mundo tem hora cara tá me engolindo aqui vai te matar não sei lá vai não tá no meu corpo tá no meu corpo preso no meu gelo preso no meu gelo eu contei quantos aí o meu gelo tá preso no gelo tá preso sempre cara agora quebrou quebrou tava o ousado avançando aqui ó comigo eu tô voltando para aí os cara vai querer avançar o que eu tô aqui um tiro rosado não morre nunca tropa desisto viado esse personagem é muito roubado bk está loucão bk é os dois lá o gote e é a super ameaça o som gelo aí do bk bk o gelo é o gelo é de cover para nós do bk e aí o posto aqui costa dentro e costa Boa, maçou. Dei capa nesse aqui, de branco. Tô pulando nele, God. Ah, mano, olha isso. Dei capa em um. Dei capa em um. Dei capa em um. Dei capa em um, dei capa em um, dei capa em um, dei capa em um, God. Meu pé, God. Ah, PK, era hora. Deixa eu salvar, não. Passa na direita. Caixa. Voltou aqui. Cadê esse? Tá na direitinha, PK. Tem um comigo aqui na minha esquerda. Votei, votei. Pode, cuidado que tu tá assado. Vai quebrar meu gelo aqui, rushando em mim. Deita aí, um tiro, um. Um tiro, um tiro, um tiro. Tá preso aqui, um cara. Voltou, voltou, God. Tá aqui no gelo da minha reta, God. Do meu lado aqui, do meu lado. Tem um miado, tem um miado. Aposta sua, aposta sua. Vou aposar, God. Tem dois miados aí, não, bro. Na caixa, na caixa de lado. Dei na caixa. Bora, bora, bora. 2x2. Só mais você. Boa. Boa, só agora o da Argentina aqui. Boa. Boa, só agora o da Argentina aqui. Amassou, amassou, amassou. Tão comigo aqui, ó. Um tiro aqui, boa. Miado aí, Ciense. Pega de paciência. Me encosta. Dá um tiro, ele. Fala nele, não, bro. Um grudo safe. Eu tenho um garagem. Peguei a caixa de madeira. Peguei. Peguei na cerca. A garagem voltou. Pega de paciência. Pega de paciência. Tira ele aí. Tira ele aí. Rulou na casa, já é inciso. É, aí. Olha. Mentira, cara. Tá no pilar. Caralho, vocês não viram ele pegando aí, não? Dois capas no poste. Um tiro ousado. Tem dois aí, dois aí. Um tiro do poste, um tiro do poste. Um tiro do poste, um tiro do poste, PK. Não tinha o que fazer, velho. Não tinha o que fazer, não. Fala sem gelo, tá ligado? Também, também. Tem um mapa muito troll, mano. Pô, mas se alguém fala que o cara tá no poste ali, velho. A base. Não vê ninguém direito. No meu pé aqui. Tinha que estar atrás dos gelos. Traz-me onde? Por aí, pô. Tem um esquerda no caminhãozinho. Dá pra não pegar murro, que ele é nerdão, ô... O BKR. Caraca, tá na base aqui, não, pô. Olha esse cara assim. Olha aí, pô. Esse aí, se essa... Os dois aqui, os dois aqui no mesmo. Não tá com catucado. Caralho, é x2, velho. Tá te avançando, ousado. Cara, subiu base, pô. O que que tá meado não avançou? O que que tá meado não avançou? Mano, aquele local indo lá embaixo. Entrou na casa. Entrou na casa. Vai cair. Marecei dois aí, meu. Dois aqui. Três aqui. tá aqui no gelo azul Ele tem o gelo azul Passou direito usado Só segura, só segura Tá comigo, muito peito, um tiro Puxa nele Engole ele aqui, ele tá um tiro, pode confiar Tá salvando agora Decapa nele no bro Não Sai já Me vira aqui não Tem um passado na esquerda, não viu não Tem um esquerda agachado Tá querendo avançar aqui Cis Avançar Não tem mais gelo não, faz gelo ai Qual a chance Cis Vai correr pra mim, boa Não tem mais gelo Bt é ousado Bt é um aqui também Só sem mais voo 20 nele Não derrubou esse cara Não derrubou esse cara Eu dei um tiro de 11 eu acho Ele tava 20 de vida Calma, calma, calma Tem ele também Tem gelo Bora, bora, bora Não derrubou esse cara Não derrubou esse cara Não derrubou esse cara Deu uma nerdada boa aqui, tá? Cuidado aí Tirou dois aí Deita aí Deita aí Deita aí Mano, satisfatório nele Tá um tiro, tá um tiro, tá um tiro Benciando, desgruda não Eu tô indo Tá querendo na cara dele Pô Marcado o trapo Tá Esquerda Esquerda Já entrei já Boa Puxou a base Vai tá na casa Deita aí um Tira esse macaco A gente tem dois capos aqui O de pretinho tá... O de clara tá meadão Pega a gente de lado aí Cis Não encosta Não encosta não Deita aí um Desculpa Boa O Orio tá da meada Decapa no ousado Parai Tô aqui Tem um comigo Tô lotando O ousado ainda tá lá Tá na esquerda Tá na esquerda um Esquerda um base Esquerda um Esquerda um base Aí BKB Bora comer ele E aí 3 capas nele Chegou mais um BK Boa Tá vindo pra cá Tá vindo pra cá Quebra aí Comigo ousado Ousado miado Dá pra salvar Clica ele Tá com o CES CES aonde? Passou esquerda Eu vou salvar agora Vou salvar o God Vou pular o botão nele Fui É aqui agora Dá uma vida aqui né Tag Capa de 50 Acabou assando aqui Passou esquerda Esquipinho Tem 2 esquipinho Tem 2 esquipinho 2 esquipinho 2 esquipinho Mora fazer um fake Mora fazer um fake aqui, bro Faz gelo Isso tá passando, vem Esquerda, 3 esquerda é isso é meio base certeza que o ousado agora vai separar direitinho aí tá toda hora ele pega aí tem cuidado com a esquerda minha tá o goth não morro aqui de costa e os ataca shot lá boa boa e eu acho um x1 aqui pelo menos dois e com fio e eu sou do outro e aí 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 vou segurar o que você pode você do comigo eu vou Tô indo contigo, Dona Bro? O das costas tá indo aí, velho. O das costas tá aqui, ó. Tiro ele. Vou usar o Tamiado aqui, Tamiado. Só usar o Tamiado, dá pra clicar eu. Tá salvando, BK. Vai pular em você, BK. Ah, mentira. Falta um segundo, viado. Relaxa, relaxa, acho que eu chego. Boa, BK é. Boa, cara.